Música Quantas portas separam Minha casa até a sua Quantas vezes vendem Na realidade das ruas Quantas loucuras a nos habitar Na consciência do nosso olhar Já merecei Estamos tão ocupados Na nossa vida inteira Pois vencerei Tanto um planeta distante Vivendo uma vida Passageira Além Além Quando as ruas deixei A nossa procura Na frágil lucidez Da nossa ternura Quantas vezes veloz Em nossos sentidos Usamos demais Animais feridos Já vencerei Estamos tão ocupados A doce da nossa vida inteira Pois vencerei Tanto um planeta distante Vivendo uma vida Passageira Além 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 Amém Que maravilha Boa Aplausos 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 Aplausos